São Clemente, é o São do Reino! A mais bela arte, o samba me deu Fiz da São Clemente o retrato fiel Os braços mais finos com as bênçãos de Deus Esquizam do meu papel A mais bela arte, o samba me deu Fiz da São Clemente o retrato fiel Os braços mais finos com as bênçãos de Deus Esquizam do meu papel A mais bela arte, o samba me deu Pra pintar o desfile do meu carnaval A arte deu pra se tempera no Brasil colonial São João, em todos os braços de inspiração E quando riu a francesa Perdeu os filários do sangue Revolucionando a superante natureza Onde de toda forma se mistura Na arte, a arte, a arte, a arte, a arte É a força da mata, salve seus rematião Onde artista encontrou o povo a beleza desse chão Que lutou a negritude, diluíde a atitude Desperdou-te uma nação É a força da mata, salve seus rematião Onde artista encontrou o povo a beleza desse chão Que lutou a negritude, diluíde a atitude Desperdou-te uma nação Ao ver, ao ver a minha obra na avenida Eleus dos artistas imortais É a atitude, diluíde a atitude A arte dos homens aos caras